Olá, eu sou o Anderson e estarei com vocês nesta aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é álgebra, linguagem algébrica, situações problema e equações do primeiro grau. Iniciaremos o estudo por meio de uma questão. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Analisem as figuras. A primeira figura é formada por dois pontos. A segunda figura é por cinco pontos. A terceira figura, nós temos dez pontos. A quarta figura, dezessete pontos. A quinta figura, nós temos vinte e seis pontos. E a sexta figura, trinta e sete. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de pontos da figura de ordem N, Esse N é um, dois ou um número qualquer, é. Vamos fazer uma análise de cada figura. A primeira figura, que tem dois pontos, eu poderia escrevê-la desta forma. Um ao quadrado mais um. Um ao quadrado é um. Um mais um, dois. Dois ao quadrado, quatro, quatro mais um, cinco. E assim, seguindo a mesma lógica. Até a sexta figura, que tem trinta e sete pontos. Seis ao quadrado, seis vezes seis, trinta e seis. Trinta e seis mais um, trinta e sete. Observem que nós temos aqui uma regularidade, um padrão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que representa a ordem das figuras. Sempre somando um. Vamos analisar as alternativas agora. Será que poderia ser M mais um? Poderia dar certo na primeira. Eu tenho aqui um mais um, que daria dois. Já na segunda, não daria certo. Dois mais um, três. Aqui eu tenho cinco pontos. Já não valeria. Se observarmos esta lógica, a alternativa correta seria a alternativa D. Observem que a ordem está ao quadrado e sempre somando um. Com essa fórmula, eu consigo obter qualquer figura. Se eu quiser aqui a décima sequência, eu vou fazer dez ao quadrado mais um. Que ela vai ter cento e um elementos. Cento e um pontos. Mais uma questão tratando de irregularidades. Observe na figura abaixo a forma de se arrumar mesas e cadeiras. Nós temos aqui uma, duas e três mesas. Na primeira mesa, nós temos quatro cadeiras. Na segunda mesa, nós temos seis cadeiras. E na terceira mesa, nós temos oito cadeiras. Mantendo essa disposição, Então, o número de cadeiras C em função do número de mesas M pode ser representado pela expressão. Vamos analisar novamente aqui as três figuras e pensar um pouquinho. Com quatro cadeiras, eu tenho uma mesa. Com seis cadeiras, eu preciso de duas mesas. Oito cadeiras, eu vou precisar de três mesas. Dez cadeiras, quatro mesas. Doze cadeiras, cinco mesas. Daí vem as alternativas. Qual alternativa representaria melhor esta regularidade? Vamos experimentar a primeira alternativa. Aqui diz o seguinte, que as cadeiras é igual ao número de mesas. A gente já pode observar na primeira figura que não daria certo. Por quê? Uma cadeira não é uma mesa. Aqui eu tenho quatro cadeiras. Vamos analisar a segunda alternativa. A segunda alternativa diz que o número de cadeiras é três vezes o número de mesas mais um. Na primeira figura, três vezes um, três. Três mais um, quatro. Para a primeira figura, essa alternativa seria válida. Mas, ela precisa ser válida para todas. Vamos testar a segunda. Aqui eu tenho duas mesas. Então, cadeira seria três vezes dois, que são seis. Seis mais um, sete. Já não daria certo, porque aqui eu tenho seis cadeiras. A alternativa correta nesta questão seria a alternativa D. Observem aqui. Duas vezes um, dois. Dois mais dois, quatro. Então, com uma mesa, eu tenho quatro cadeiras. Duas vezes dois, quatro. Quatro mais dois, seis. Então, com duas mesas, eu tenho seis cadeiras. Duas vezes três, seis. Seis mais dois, oito. Com três mesas, eu tenho oito cadeiras. Essa é uma expressão que pode traduzir qualquer formação possível de mesas e cadeiras que estejam unidas desta forma. Vamos para as equações do primeiro grau. Aqui nós temos uma balança, uma balança de pratos, onde estão dois pesos e quatro esferas. Observamos que há um equilíbrio entre os pratos. Se há equilíbrio, significa que a massa das esferas é igual à massa dos pesos. cada peso tem uma massa de 100 gramas. Qual o valor de cada esfera? Nesta questão, dá para a gente fazer um cálculo mental. Se aqui cada peso tem 100 gramas, eu vou ter 200 gramas. Consequentemente, se há um equilíbrio, as quatro esferas têm uma massa de 200 gramas. Se as quatro esferas têm uma massa de 200 gramas, eu vou dividir 200 por 4 e vou obter a massa de cada esfera, que é 50 gramas. Vamos analisar por meio de uma equação. Aqui eu tenho 4E, que é igual a 200. Quatro esferas é igual a 200 gramas. Se eu dividir os dois lados por 4, o que eu vou obter? 4 dividido por 4 vai dar uma esfera. 200 dividido por 4, 50 gramas. Tenho que o valor de cada esfera, da massa de cada esfera, é de 50 gramas. O que seria uma equação do primeiro grau? Equação é toda sentença matemática representada por uma igualdade na qual aparecem uma ou mais letras, denominadas incógnitas. Vamos fazer uma revisão. O sinal de igual, ele separa dois membros de uma equação. Observem aqui. O sinal de igual separa o primeiro membro do segundo membro. O primeiro membro está à esquerda do sinal de igual. O segundo membro está à direita do sinal de igual. Vamos para um exemplo de equação do primeiro grau. Eu tenho aqui 8x mais 24, que é igual a zero. O meu objetivo é deixar só a incógnita no primeiro membro. Eu preciso tirar esse 24 daqui. Como que eu vou fazer isso? Aplicando a operação inversa. Qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, se eu tenho mais 24, eu vou tirar 24. Da mesma forma que eu fiz no primeiro membro, eu preciso fazer no segundo membro. Para não alterar o valor da equação, todas as operações que fazemos de um lado, também temos que fazer do outro. com isso, nós teremos 24 menos 24 dá zero. Só sobrou 8x. Zero menos 24 deu menos 24. Aqui, agora, eu tenho uma multiplicação. 8 vezes x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Se 8 está multiplicando x, eu vou passar do outro lado dividindo 24. ou eu posso dividir os dois lados por 8. 8 dividido por 8 dá x. Menos 24 dividido por 8 dá 3. Uma maneira mais simples de resolver essa equação, a mesma equação. Vamos aplicar o conceito da operação inversa. Se aqui eu tenho mais 24 e eu preciso tirar esse 24 do primeiro membro, eu vou passar do outro lado com a operação inversa. Se aqui ele está somando do outro lado, ele vai passar subtraindo. Eu tenho 8x. O 8 está multiplicando o x. Se aqui ele está multiplicando, eu passo do outro lado dividindo. Menos 24 dividido por 8 vai dar menos 3. Se quisermos conferir o resultado para verificar se realmente ele está correto, basta substituir na equação. Eu tenho aqui 8 vezes x mais 24 é igual a zero. Se o x vale menos 3, 8 vezes menos 3 menos 24 com mais 24 dá zero. Está correto o resultado. Vamos agora para o exemplo 2. Nós temos 5m menos 6 que é igual a 2m mais 3. O nosso objetivo é tirar o menos 6 do primeiro membro e passar para o segundo membro. Para isso iremos utilizar a operação inversa. Então teremos 5m menos 6. Qual que é a operação inversa da subtração? A adição. Por isso que eu coloquei aqui mais 6. Se eu coloquei mais 6 no primeiro membro, preciso fazer da mesma forma no segundo membro. com isso o menos 6 com mais 6 vai cortar, vai dar zero. Sobra apenas a desse lado o 5m. No segundo membro vai ficar o 2m 3 mais 6 9. Nosso próximo passo agora é eliminar o 2m do segundo membro aplicando também a operação inversa. Então eu vou pegar o 2m a operação inversa do 2m da adição é a subtração menos 2m. Se eu subtrair menos 2m no segundo membro, preciso subtrair também do primeiro membro. O 2m com menos 2m vai dar zero. 5m com menos 2m eu vou ter 3m que é igual a 9. Agora eu tenho 3 vezes m é uma multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então eu vou dividir os dois lados por 3. 3m dividido por 3 dá m. 9 dividido por 3 dá 3. O resultado da equação então m é igual a 3. Vamos agora para o nosso último exemplo. nós temos agora uma equação fracionária a mais 2 sobre 3 que é igual a 2a mais 1 sobre 5. Para resolver essa equação vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui. Então eu vou ter o 5 que multiplica o a mais 2 e do outro lado o 3 que multiplica 2a mais 1. Para resolver eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vou fazer 5 vezes a 5a 5 vezes 2 10 3 vezes 2a 6a e 3 vezes 1 3. Observem aqui 5a mais 10 é igual a 6a mais 3. menos 10. Preciso retirar esse mais 10 do primeiro membro. Vou aplicar a operação inversa da adição. Se aqui eu estou somando mais 10 eu vou passar do outro lado subtraindo o 10. Então eu vou ter 5a que é igual a 6a mais 3 menos 10. Teremos agora o 6a que era positivo que é uma adição eu vou passar ele do outro lado subtraindo. Mais 3 menos 10 deu menos 7. Se eu tenho 3 e devo 10 fico devendo 7. Continuando a resolução 5a menos 6a eu vou ter menos 1a que é igual a menos 7. Eu não quero saber o valor de menos 1a e sim o valor de mais a. Para isso eu vou multiplicar por menos 1 os dois lados da equação. Menos 1a vezes menos 1 vai dar menos 7 vezes menos 1 vai dar mais 7. Encontramos aí o resultado da equação a igual a 7. Por hoje pessoal é isso é essa aula. Na aula seguinte vocês irão rever um pouco de equações e também iremos aprender as inequações. Até lá!